Ai! É o Nelinho, esse ai? Ai, ai, deixa eu segurar o chupacu! Segura o chupacu! Ai! É o Nelinho, esse ai? Que isso cara! Que isso! É o chupacu! Ai! Pega o chupacu, pega o chupacu! Graça! Ai Ai, ai, ai. Aota sangrando. Ai, desculpa alícia. A questiona cómo. olha o chupacu mano, minha internet tá caindo mano, o chupacu tá ligeiro cuidado com o chupacu, minha família eu quase fui Jess por conta dele ainda agora, tô falando sério ai, sai chupacu